Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Danilo Brandão e eu vou falar de mais um instrumento musical para você, mais um instrumento da Crafter, essa marca que a gente adora, que é uma marca de qualidade, né? Olha que instrumento bonito, é um violão folk, esse violão folk tradicional, com aquele som gordo, cheio, né? É um violão modelo DE7N, tá? Um folk com o cutway aqui, cutway esse corte que ele tem aqui, olha que legal, super bonito, super estiloso, ele é um pouco diferente de alguns violões tradicionais, a parte elétrica dele que não é aqui em cima, a parte elétrica é aqui dentro, com controle de volume, de tone e um botãozinho que chama clarity, né? Que dá mais clareza no som, um som cheio, um som gordo, né? Vou tocar para vocês, para vocês conhecerem. Primeiro eu vou falar um pouquinho da configuração desse violão, tá? Então o modelo DE7N, o violão corda de aço, tá? O violão folk com o cutway, ou seja, com esse corte, o cutway esse corte, para você pegar as notas mais agudas aqui. Se não tivesse o cutway, a sua mão viria só até aqui, tá? Então você consegue chegar aqui em todas as casas. Esse violão tem 20 trastes, né? Tem um 21 aqui, mas não tem o traste e eu não consigo tocar a última casa. Então são 20 trastes aqui. O tampo dele é maciço, tá? Esse tampo é legal. O tampo maciço ajuda a deixar esse som muito mais legal, muito mais gordo, muito mais gostoso esse som. Então a madeira é um cedro, a madeira do tampo, tá? Um cedro maciço, tá? A lateral dele é marrógone, que é o nosso mogno aqui, né? Ó, lateral marrógone, fundo marrógone, braço marrógone, que é uma ótima madeira, né? O mogno, o nosso mogno, o marrógone, é uma ótima madeira, tá? Então, tanto lateral, quanto fundo, quanto braço, é em mogno, é em marrógone. E a escala dele é em rosewood. Ele tem as marcações aqui em forma de bolinha, o violão super bonito e um som muito legal quando você toca. Ele tem o som encorpadão mesmo, tá? A captação dele, como eu disse, aqui dentro, fica aqui embaixo, então você pode regular o volume por aqui, ele é bem prático, tá? É um equalizador da própria Crafter, é o S1, tá? As tarraxas são cromadas e blindadas. Lembra sempre que eu falo que a tarraxa blindada segura muito mais a afinação do violão. Então, se você puder pegar um violão com a tarraxa blindada, é ótimo, tá? Então, um violão um pouquinho mais caro que o tradicional, na faixa de 4 mil, mais ou menos, mas um violão que você pode tocar profissionalmente, tranquilamente. Então, é um violão que tem um custo um pouquinho mais alto, mas ele entrega toda a qualidade que você precisa, tá? Pra você gravar, pra você tocar nos shows aí, fazer de uma forma profissional o uso do violão, é ótimo. Se você quer aprender um violão que tenha qualidade, cordas de aço, também a gente indica a Crafter, tá? As marcas que a gente mais trabalha, dessas mais tops, assim, Crafter, Takamine, Streamber também tem um custo-benefício legal, tá? Mas esse violão da Crafter, ele é sensacional, tá? Vou tocar um pouquinho pra vocês, pra vocês conhecerem tanto a parte do captador dele, quanto a parte acústica que tá com o microfone aqui pra captar a ambiência, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Esse é o D7N, o violão da Crafter, folk, cordas de aço, tarraxas blindadas, segura bem a afinação. E o que eu toquei, do jeito que eu tirei o violão, não regulei nada ainda, eu tirei o violão da caixa, afinei e ele permaneceu afinado, tá? Então, isso porque a tarraxa é blindada, segura muito mais a afinação, o violão já da linha mais profissional da Crafter, a faixa de R$4.000, R$4.500, com a madeira show de bola, esse cedro maciço aqui no tampo faz toda a diferença, o resto é tudo mogno, né? Marrogan aí pra vocês, mas o nosso mogno, tá? E a captação, diferente, né? Ele não tem essa parte aqui onde fica o pré, né? Ele fica aqui dentro, é diferente, você tem o controle de volume, o tone, e esse clarity aqui, e o clarity aqui dentro. E vocês viram um pouquinho do som dele plugado, um pouquinho do som também ambiente, tá? Pra vocês conhecerem. Então, quem não conhece a Moonlight, além de lojas de instrumentos musicais, moonlightstore.com.br, lá ele tá na promoção. A Moonlight também, escola de música, escola de música, escola de dança, enfim. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que tem várias dicas, vários reviews de instrumentos musicais, tem aula de teoria gratuita, tem aula de violão, tem um curso de violão que eu estou lançando, é o curso de violão da Moonlight, que a gente tá acostumado aí a formar os nossos alunos por mais de 20 anos já, e é um curso que vai estar disponível aí no Hotmart já já, ok? Essa é a dica de hoje, Crafter D7N, maravilhoso!